Segunda-feira movimentada e Ibovespa no positivo. Olá, investidores, mais um fechamento de mercado da Levante. Meu nome é Felipe Berenguer, sou analista político da Levante. Estou aqui para comentar os principais destaques dessa segunda-feira, dia 29 de março de 2021, última semana de março, e semana reduzida também por causa do feriado da sexta-feira santa. Lembrando que a Bolsa de Valores de São Paulo não fechou porque resolveu seguir o calendário bancário previamente acordado. Sendo assim, o Ibovespa subiu 0,56% nesta segunda-feira, cotada aos 115,418 mil pontos, uma alta principalmente puxada pelas ações americanas. A Bolsa americana, pelo menos um dos índices, renovou suas máximas de fechamento histórico em meio ao otimismo do governo Joe Biden, que veio a público falar que até o dia 19 de abril, 90% dos americanos vão ser vacinados. Então, eles estarão aptos à vacinação até essa data e depois, a partir do dia 1º de maio, todos os adultos americanos, que isso aqui é a população que é prioritária nessa hora de vacinar, vai estar apta à vacinação. E o governo também divulgou que, num raio de 8 quilômetros de cada casa, a ideia é ter um posto de vacinação próximo para facilitar toda essa logística. O governo americano também veio a público divulgar que nesse final de semana, no último final de semana, vacinou 10 milhões de americanos e continuei com um cronograma firme e forte para que até o dia 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos da América, todos os americanos estejam vacinados com duas doses e o problema da Covid seja bem menor do que no começo do ano nos Estados Unidos. Nesse contexto, o índice Dow Jones, como eu já falei, renovou suas máximas de fechamento, subiu 0,30%. O índice Nasdaq, que está ligado mais às empresas de tecnologia, acabou recuando por conta das taxas de juros em alta nos Estados Unidos, então acaba tendo uma correção nas precificações dos ativos, fechou em queda de 0,60%. E o S&P 500, outro grande índice americano, fechou praticamente estável, caindo somente 0,09% nessa segunda-feira. Esse cenário positivo nos Estados Unidos acabou impulsionando também a leve alta aqui do Ibovespa, em meio a um dia que foi bastante movimentado por aqui, principalmente na política brasileira. O ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, pediu as contas, pediu a demissão para o governo Bolsonaro. Após vários embates com congressistas e várias críticas, inclusive, no final de semana, a batata acabou assando para ele. Ele foi lá e pediu demissão porque parece que o Planalto deu o ultimato para ele. Ou ele pedia demissão, ou ele era demitido até o final do dia. Quem foi demitido no final do dia, por outro lado, foi o ministro da Defesa, Fernanda Azevedo e Silva. Parece que a gente está vendo as informações ainda aqui, mas parece que houve um discurso de um dos secretários do general que não agradou o Bolsonaro e o Bolsonaro acabou pedindo a troca do governo nesse cargo. A tendência é que outro militar assuma, mas que com essa troca de cadeiras a gente possa ver talvez um centrão, o grupo político, pegando um ministério na esplanada dos ministérios em breve. No cenário macro, a maioria das commodities acabou operando em alta hoje, depois de operar na semana passada em queda devido ao canal de Suez e o bloqueio do navio, que hoje parece que liberaram o navio e vai retomar a rota marítima ali, que liga a Europa e a Ásia. E o dólar também por aqui subiu 0,44%, cotado a R$5,76. O movimento do dólar tem sido de alta desde o último corte de juros na Selic. Provavelmente o mercado espera mais cortes ainda para poder dar uma aliviada na moeda brasileira que vem underperformando, vem performando abaixo dos seus pares nesse ano. Para finalizar a parte macro, vamos comentar os DIs futuros por aqui, operar em alta também, principalmente as pontas longas, muito devido à incerteza política também, não tem a ver necessariamente com as demissões de hoje, mas sim com a questão do orçamento aprovado na semana passada, um orçamento que parece que é irrealista, segundo a equipe econômica e outros interlocutores do governo. O governo vai precisar, portanto, mandar um projeto de lei para que esse orçamento seja readequado à realidade e aí não haja risco de rompimento, por exemplo, do teto de gastos. Então, até isso se resolver, o mercado continua apreensivo com essa questão fiscal. Para finalizar, então, os destaques de hoje, vamos para o cenário corporativo. A maior alta do Ibovespa hoje ficou por conta de PECAR 3, o grupo Pão de Açúcar, que depois da sua cisão com o grupo Açaí ficou descontada em relação ao seu valor justo e agora todos os analistas aí, o mercado financeiro como um todo, está reprecificando aí o Pão de Açúcar e ele vem subindo em forte alta desde a semana passada, hoje fechou em alta de 7,10%. Na outra ponta, a maior queda do Ibovespa ficou por conta de EZTEC, EZTC11, uma ação do setor de construtoras, caiu um pouco mais de 3% no dia de hoje. O setor como um todo de construtoras, com Cirela, com outras construtoras, caíram consideravelmente hoje na contramão do Ibovespa porque os investidores estão precificando outras altas da Selic até o final do ano e isso influencia diretamente no ciclo do setor de construtoras, que é um ciclo mais longo, com alta dos juros, a oferta e demanda acaba sendo afetada e com isso os investidores já estão aproveitando para rotacionar suas carteiras em termos de setores. Então daqui para frente a gente pode ver o setor de construtoras sofrendo um pouquinho mais devido a esse movimento. Muito bem, pessoal, vou ficando por aqui. Esses foram os destaques de hoje, dia 29 de março de 2021. Queria convidar você também a clicar no link que a gente vai deixar na descrição sobre o programa Expert Trade, um programa que a gente desenvolveu junto com o Eduardo Guimarães, nosso especialista de ações. Falando de rotação de carteiras, inclusive, o Eduardo Guimarães preparou um conteúdo muito interessante sobre isso para você poder se posicionar melhor para o resto desse ano aí, que vai ser um ano desafiador para a Bolsa Brasileira, que continua tendo bons desempenhos, mas que você precisa saber onde investir seu dinheiro da melhor forma. Então a gente vai deixar o link aqui. O segundo episódio da série está liberado e eu recomendo bastante. O Eduardo Guimarães é um dos mestres aqui que eu tenho desde que eu entrei naquilo da Levante e o conteúdo eu já vi está excelente. Tá bom, pessoal? Então fica aí a dica. O link está na descrição. É rápido, é fácil. É só clicar que você já vai ser diretamente direcionado para a segunda aula do Eduardo Guimarães. Bom, já falei demais, então vou ficando por aqui. Lembrando que amanhã de manhã tem Morning Call, abertura de mercado ao vivo com outros analistas da Levante e como de prática no final do dia, assim como a gente fez hoje, o fechamento de mercado com as melhores e mais apuradas notícias e análises do mercado financeiro. Pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.